Música Fala ai galera, aqui quem fala é o Karoma Estou aqui neste vídeo de Minecraft no mod The More Creators E vamos ver se vocês adivinham uma coisa que eu estou quase concluindo Sim, o meu estábulo Bom, desde já eu gostaria de pedir para que vocês já estivessem avaliando o vídeo Se vocês já estivessem comentando, já estivessem falando comigo Porque eu tenho algumas coisas para conversar com vocês neste vídeo Eu espero que vocês me entendam Eu estava até conversando com a Lady hoje com relação a isso E ela me ajudou, me apoiou bastante Mas já nós falamos sobre isso O importante é que o More Creators está ai E nós temos esse negócio do Magical Crops Que eu preciso saber ao certo o que é isso Chococraft Tá, beleza, isso é de boas Enfim Eu vou pegar algumas carnes aqui Olha, tem carvão aqui Eu lembro que eu tinha deixado algumas carnes em algum Alguma fornalha por aqui, lembra? Isso que é o ruim de ter 1200 fornalhas, tá ligado? Olha aí Meu Deus, tá travando ainda É, duas carnes acho que por enquanto está bom E eu tenho que tirar do Pacífico Porque senão é quase impossível de construir às vezes Enfim, galera Ô louco, eu tenho 19 diamantes Eu nem sabia disso Nossa Vamos dormir porque está de noite Eu ainda não estou mexendo com o Fossil Arqueology Eu pretendo mexer Ah, e como esse é o vídeo Primeiro, depois daquele que eu fiz do tópico Eu decidi Muito obrigado Porque muitos de vocês votaram, né? E eu decidi Deixar os dois juntos Por que, caramba? Eu falei pra separar Exatamente A princípio Eu queria separar E eu ia separar Porém Ia acabar muito rápido O mod do DinoCraft Sei lá E eu acho massa Eu poder mesclar os dois Já que é um pack de mod Tá ligado? E Cara Esse mod aqui Eu vi lá no coisa do Pigman Lá no pack de mods do Pigman E esse mod vai me ajudar muito Muito Mas muito Mesmo A construir Então eu fiquei extremamente feliz Quando eu vi esse mod Aqui Porém Eu não sei por que que o E o meu celular chegou a mensagem Por que que esse negócio Está jogando pedra pra fora Sendo que o baú Ainda tem espaço Os outros Né? Mas Enfim Fazer o que? Bom Vamos ali pro estábulo Pra vocês verem Como estar Como estar Ê índio Como está ficando Né? Acredito que vocês vão gostar Eu gostei Ainda mais por causa desse Teasel aqui Ele vai facilitar muito Na construção Né? E... Uma coisa que eu queria Falar com vocês Galera Que eu gostaria Que vocês Me entendessem É... Algumas coisas Eu vou Não vou ter escapatória E alguns recursos Ai, ai maluco Tem que iluminar ali Eu não vou ter tempo E eu vou ter que fazer Algumas coisas no game mod Infelizmente Sabe galera Infelizmente Mente 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 Exado Eu vou ter que fazer Algumas coisas no game mod Porque Eu trabalho o dia inteiro Cara E eu chego só de noite Seria legal se eu domesticasse Esse cara aqui Né? E eu chego só de noite E... Ué, será que eu domestiquei? Não, né? Não saiu o coraçãozinho? E... Quando eu... Como eu chego só de noite É super Hiper Mega Cansativo Pra mim As vezes tem que jogar Jogar E jogar E jogar E jogar Pra poder gravar Porque ainda Eu tenho que gravar O... O... O pack do pigman Que é o... Quarteto, né? Ah, não dá mais pra dar pra ele Que triste Vamos lá Cavalinho 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 E eu tenho que gravar o quarteto Então acaba ficando muito corrido pra mim Com os dois packs Do miniatura E o Mock Creators Então Eu vou ter que acabar Usando o game mod Pra algumas coisas Pequenas Lógico que eu não vou Craftar 300 Ah, como por exemplo Aqui embaixo Tá tudo oco Eu vou ter que depois Meter tocha ali dentro Que virou um spawn de mob ali Né? E... Como vocês podem olhar No mini mapa Eu não vou pegar Tipo 1200 itens No criativo E... Blah 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 Não Eu vou fazer coisas básicas Simples E o Mock Creators Ele vai ser tipo Um tutorial Tutorial Tutorials Bom Que que é a primeira coisa Que eu pensei Com o segundo andar O primeiro andar Eu vou usar ele Pra colocar Como vocês podem ver Os mob Os cavalos Naturais Do Minecraft E o Mock Creators E no segundo andar E no segundo andar Eu estarei usando E utilizando Para colocar Os cavalos naturais Do Dizzy Charks Que é o Mock Creators Né? Então Eu achei interessante Estar comentando Estar comentando Isso com vocês Porque há uma diferença Entre os cavalos Né? Os cavalos naturais Do Mock Creators E os cavalos naturais Do Dizzy Charks Como vocês podem ver Além dessas árvores Que eu plantei ali Eu estou querendo fazer E eu comecei já Um canto Aqui ó Olha Cresceu Super Hiper Mega Árvores Não era pra ter Acontecido isso Mas Vai ficar bonito Era só pra ser as pequenas E Eu criei Aqui Um lugar Pra eu Farmar Árvores Porém Né? Todavia Entretanto Como diria O pigma É Vamos iluminar Porque senão Isso daqui vira Um mega Spawn de mob E cara Mob é chato É chato É chato É chato É Vamos ver Se nós temos Algumas maçãs No baú Pra Eu tentar domesticar Mais alguns cavalos Pra nós começarmos Ó Esse é do Dizzy Charks É o Mock Creators Né? Vamos tentar Aí Ó Já nós não Conseguimos Domá-lo Subindo Tá vendo? Ele nós domamos Com comida Eu sei que eu gastei Tudo Tá? Eu entendo Eu sei que não pode ser Feito assim Eu não lembro Se domestica Com 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 palha Assim Ou se tem que Ó Esse é o Mock Creators Né? Ah Já aproveitar Pra mostrar Pra vocês Como que você Diferencia Além de olhar E tá escrito Ali em cima Debaixo dos corações Olha o olho Desse cavalo Tá vendo? O olho dele Agora Olha Olha o olho Dos cavalos Do Dizzy Charks Eu vou parar De falar De Dizzy Charks Do Mock Creators Ó o Panda Uuu E ó E ó Killbe Fox Ai ai Maluco Você tá tirando Né? Morre aí Palhaço Obrigado E olha O olho Desse cavalo É assim que você Diferencia Um Um cavalo Do Minecraft Pros cavalos Do Mock Creators E Eu quero ver Se eu tenho Uma Sun Ali Eu Então O que que eu tava pensando Eu vou fazer Vários locais De coleta De árvores Ô Você de novo Cara Você é chato Hein? Valeu E você? Obrigado Também Só queria que dropasse carne E o meu passarinho Começa a cantar Sempre a hora que eu tô gravando Eu acho que ele ouve A minha voz Né? E fica Agitado Ele não consegue Somente ouvir A minha voz Ele quer participar Do vídeo também Qualquer hora Eu trago ele aqui Pra vocês verem Né? Ah E a galera Ficar Caramba Caramba Faz live Caramba Faz live stream Caramba Caramba Galera Eu gostaria muito De fazer uma live stream Todo dia Digamos Mas Né? Quem me conhece Há mais tempo Sabe Que a minha internet É uma Porcaria É um É um lixo Digamos Ela não suporta Live stream Então Infelizmente Mente 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 Nós não poderemos Olha O que eu apertei Aqui Dá pra craftar Com areia Vamos ver Ixi Vai entender Vamos guardar Esses blocos Aqui Na madeira Eu acho que é bom Ficar Depois eu construir E galera Eu não lembro Se o baú do fim Dá pra quebrar Com picareta De ferro Dá Alguém sabe? Se puder me falar Seria de Suma importância E João Ai João Eu vim aqui Olhar Pra ver Se tinha Maçã E não fiz isso Não Não Aqui Maçã E maçã dourada Eu tenho Look Potion Velocidade Resistência Isso é muito bom Só que Faz tempo que nós não vemos Uma look block E galera Pra quem não sabe Olha que louco Que é isso daqui Nós conseguimos Criar Dinossauros Colocando fóssil No chão Diferentes tipos De dinossauros E é isso Que eu quero fazer No nosso Coisa lá No nosso Lugar dos dinossauros E Eu Dando osso Né Eles crescem Porque eu to girando Ele aqui Mas se eu der osso Ele cresce E uns chegam A ficar gigantescos Cara Então É muito massa Bom Deve ter mob Ali debaixo Também Só pode Eu esqueci De pegar Sabe o que? Corda Cadê a corda? Meu Deus Cadê a corda Cara Será que eu deixei Tudo com Com os Com os Ah Dá pra fazer Com Coisa de chocobo Cara Isso é muito Isso é muito bom Gostei 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 demais Vamos fazer Só seria interessante Se nós tivéssemos Teia Né Né Caroma Teia Saudades Teia Que triste Eu não tenho Teia Então tá Já que esse é o chocobo Que nós conseguimos Subir Mesmo Vamos ali Pegar aquele Mob Do Do Mock Raiders De chocobo Simples Olha Ele Eu nem lembrava Que ele dava as planadinhas Vamos matar os primos Do pigman Vem cá Vai Vai Morra Por que A zebra Porque eu preciso De carne Cara Eu tô ficando Com fome Diretão Chega É maluco Morra Ótimo Cinco carnes Já tá De bom tamanho Vamos dar maçã Aê Eu não lembro Como que é o nome Do nosso outro Cavalo Mas eu vou dar O nome de mulher Pra essa Essa vai ser Stephanie Stephanie Chega aí Stephanie Corre pra cá Vamos levar ela Lá pra Pra casa Lá pra cima Está ficando De noite Eu acho até Muito importante Eu colocar Algumas tochas Aqui já Senão aqui Vai virar Um mega Super Spawn De mobs Né Corre Corre Stephanie Vem Não Rompeu a corda Vem Stephanie Cacou Vem Stephanie Aê Calma aí Stephanie Fica aí Aê O que a gente A gente pode deixar Nossos chocobos De boas Por que que eu não consigo Pegar corda Às vezes Entender Vai entender Ah Meu Deus do céu O louco Meteu flechada Mesmo Não deixava É maluco Chega aí Playboy Vai apanhar Ah não Está nascendo Tudo aqui Galera Meu Deus do céu Bom Vamos deixar Stephanie Aqui Ai Ai Até bruxa Nasceu ali Cara E vamos ter Que Não Vai ter que ser Madeira Mesmo E vamos Deixar Daqui Vedado E lacrado Ótimo Resolvido Nosso problema De bicho Mas enfim Galera Esse episódio Ele já vai Ficando por aqui Eu não sei Se vocês Me compreenderam Mas eu peço Que vocês Estejam Me compreendendo Quanto a Esse posicionamento Meu Com relação Aos mods Ao game Mod Eu estar usando De vez em quando Eu vou matar Vou sair Matar umas aranhas Enquanto nós Encerramos o vídeo Pra eu poder Fazer mais cordas Então Eu peço Desde já O like Favorito De vocês Os comentários De vocês Que vocês Passem também No canal Do pig Pra estar Acompanhando A nossa série Do quarteto Sabe Que está Muito massa No canal Da lady Do lord Todos eles Me incentivaram A estar Voltando Com o canal E pelos passinhos Era um creeper Eu vi ele Meio de longe Eu ouvi eles Indo Olha outro Então galera Eu agradeço Ai Ai Eu vou morrer Não Vamos dormir Então é isso galera Esse vídeo Vai ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like Deixe seu favorito Não esqueça De compartilhar Com a galera E logo Nós estamos de volta Um abraço E fui Tchau 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 Tchau